0,4,0,0 bora, pega o bui pra correr o bui não resiste, já cai vai lá bui, setara o bui da boiada vai lá bui vai descendo o Thiago do Japi já descendo o Thiago do Japi, põe a cara do buvino passa na canhata o Thiago do Japi ele encontrava o trabalho perfeito, vai descendo o pilotando grande campeão, já em pontos corridos vai pra faixa, Thiago do Japi, leva o bui só valeu bui a comissão alternativa julgou e decidiu que o mesmo permanece 0 beleza, beleza, vai descendo o Thiago do Japi vem Jonathan, vem Jonathan, vem Jonathan vem Jonathan vai descendo o Thiago do Japi vai no comando do Thiago do Japi ele chama no braço esquerdo valeu bui 27 na